Agora a gente vai falar de um assunto que costuma ser polêmico, o canabidiol, que é um composto químico encontrado na planta canabis sativa, conhecida popularmente como maconha. O que poucos sabem é que os benefícios que esse composto pode trazer para a saúde, principalmente no tratamento de doenças e sintomas. Mas para entender melhor esse assunto, está aqui comigo o médico cirurgião torácico, Heraldo Leandro Demarque. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Zé. Doutor, assunto polêmico porque quando a gente fala no canabidiol as pessoas já pensam em coisas ilegais, enfim, né? Mas a gente está falando de um uso totalmente medicinal, indicado para situações bem específicas. Que situações são essas? Sim, Gisele, nós temos que desmistificar um pouco da canabis planta fumada pela população, em geral, que é o uso recreativo, digamos assim, do óleo rico em CBD, tá? Que é o canabidiol medicinal, tá? Esse uso do canabidiol tem várias funções. E a cada dia vão aparecendo mais estudos mostrando doenças, ou seja, pacientes que se beneficiariam com esse tipo de óleo, né? Que é o óleo rico em CBD. As que hoje a gente tem um bom conhecimento, que já é usado há algum tempo, são as doenças neurodegenerativas, né? Parkinson e Alzheimer, então Alzheimer fazendo com que melhore bastante a memória, o Parkinson melhore os tremores. Porque ele retarda o avanço da doença ou porque ele muda alguma conexão no cérebro da pessoa? Quando você pega doenças muito avançadas, tipo Alzheimer muito avançado, ele melhora um pouco menos. Quando você pega um Alzheimer um pouco mais inicial, ele melhora bastante a memória e pode até retardar o desenvolvimento dessas doenças, tá? Outras, o autismo, com as crises convulsivas, né? A gente viu a reportagem anterior do autismo com déficit de fala, principalmente. Então já existem casos escritos e estudos demonstrando melhora da fala nessas crianças autistas, né? O início no Brasil foi por causa de crises convulsivas refratárias em pacientes que tinham 30, 40 crises por dia convulsivas e passaram a ter uma ou duas por mês, né? Ou seja, a qualidade de vida para esses pacientes. A paciente e a família. E a família, claro. E a família, porque está em volta desses pacientes, né? Fibromialgia, muitas mulheres sofrendo com fibromialgia e as medicações tradicionais não dão qualidade de vida para ela, além dos efeitos colaterais. Dores crônicas, pacientes oncológicos que têm muita dor, têm náusea, têm inapetência, vômito. Com o uso do CBD, eles melhoram bastante, além da dor, as náuseas e os vômitos voltam a se alimentar melhor. Com isso eles conseguem fazer os ciclos de quimioterapia mês a mês, né? Que normalmente eles programam um ciclo por mês e por causa desses efeitos colaterais da quimioterapia não conseguem fazer um ciclo a seguir do outro. Com o uso do óleo CBD, eles conseguem tratar melhor. Ou seja, a medicina já está mais do que comprovado que isso realmente melhora a qualidade de vida desses pacientes. Melhora muito. Há que se lembrar, doutora, a diferença, que o CBD é diferente do THC e que o consumo desse óleo, que é específico para esse tratamento, é diferente da planta que é usado como cigarro, né? Esse uso recreativo que as pessoas fazem. O óleo rico em CBD, ele vai ter um endocadaminoide chamado CBD, o THC em alguns casos pode ser adicionado. O CBD, ele não dá a fissura, ele não dá a alteração de consciência, de conduta que o THC dá, então não precisa ter medo, que vai dar euforia com o uso do óleo, isso não acontece com o uso do CBD. Quando você utiliza a planta da maneira fumada, você está adquirindo outros problemas do tabagismo, da inalação da fumaça, outros endocadaminoides que tem na planta e no extrato do CBD não tem. Ele é específico em CBD e um pouco de THC dependendo das doenças que devam ser utilizadas. Esse também não é um tratamento exclusivo, né, doutor? Ele vem aliado, obviamente, a um tratamento que vem em primeiro lugar, ele é um aliado e não um tratamento principal? Não, a gente sempre diz que é um tratamento paralelo, né? Ele pode ser adicionado ao tratamento, não precisa parar o tratamento que ele está fazendo. Em algumas doenças, em algumas patologias, o tratamento tradicional vai sendo desnecessário. Diferente do câncer, se ele está fazendo quimioterapia, não é desnecessário a quimioterapia, ele vai continuar o tratamento quimioterápico normal dele. Mas em algumas patologias, como dores crônicas, Alzheimer, etc., ele pode ir deixando de usar com o acompanhamento médico, indicação do médico assistente, algumas drogas, algumas medicações, para que diminui também a quantidade de remédios que ele toma no dia a dia. Então, é um tratamento adicional, em autista a gente usa muito, além do tratamento do autismo desse paciente, a gente usa o óleo CBD, esse paciente não precisa largar o tratamento dele, é um tratamento paralelo que é utilizado. Hoje, qual é a questão que se discute? Porque desde maio de 2015, o Brasil pode importar, desde que haja a prescrição médica para uso individual, tem que preencher lá no site todos os requisitos e consegue importar. Hoje, essa questão está como aqui no Brasil? Produção? O que se quer fazer para que esse produto seja usado mais amplamente para ajudar nessas famílias? Hoje em dia, o que é permitido no Brasil é a importação, tá certo? Do óleo. Do óleo rico em CBD. Essa importação é feita através de uma prescrição do médico, então a gente está tentando divulgar, porque até o ano passado nós éramos apenas mil médicos prescritores no Brasil inteiro, tá? Então a gente está estimulando a área médica que faça a formação em CBD para que possa prescrever e ter mais chance para os pacientes utilizarem. O médico faz um relatório sobre a doença, a prescrição, ou seja, a receita, um termo de conduta do paciente saber que é só para ele, não pode ser doado para mais ninguém. Isso é encaminhado à Anvisa, existem empresas especializadas nisso. A Anvisa faz a liberação de 20 a 40 dias, depende da época do ano, e é importado esse óleo. Então não há problema nenhum em utilizar. A produção no Brasil ainda é proibida. Ainda é proibida. Doutor, tem pergunta no nosso WhatsApp aqui, da nossa audiência. Meu irmão tem sequelas físicas e neurológicas permanentes devido ao acidente há 14 anos. Tem crises semelhantes à esquizofrenia. Com surtos diários e muita agressividade. Estamos aguardando consulta com o neurologista no SUS. No caso de sequelas como as dele, o canabidiol pode ter ação benéfica? Boa pergunta, obrigada. Pode sim. A esquizofrenia é uma das doenças em que o canabidiol tem uma precisa indicação. A esquizofrenia sim. Ele falou que ele tem sequelas físicas de um acidente. É usado em sequelas de acidente vascular cerebral, de derrame. Ele é utilizado em crianças com paralisia cerebral pela espasticidade que esses pacientes têm. Então o cuidador desses pacientes sabe muito bem como é difícil dar um banho, movimentar os membros desses pacientes por causa da rigidez muscular. E o canabidiol é utilizado para deixar mais flácido esses membros, que possa ser melhor manipulado. Então além das sequelas físicas que podem melhorar com o uso do canabidiol, a esquizofrenia tem indicação precisa do canabidiol. Tanto na esquizofrenia como na agressividade do Alzheimer. O canabidiol entra muito bem. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos. Doutor Heralde de Marque aqui com a gente falando sobre o uso do canabidiol, uso medicinal. Uso medicinal, sim. Obrigada e até uma próxima. Obrigado. A gente se vê amanhã. Até.